A galerinha se preparando aí, Dinei, Florencio, Roxo, deixa eu afastar aqui pra pegar o pezão, pra não cortar, pezão, Gilcim, braço cruzado, só esperando a galera só, Marco, bora Marcão, Matheus, galera chegando, bom dia, Valmiro, Juguinha, Ruivo, Tiaguinho sofrendo aí já, Samuca, Elias, bora pra blogueiragem, hoje aqui, qual que é o treino hoje, Samuca? Como que funciona isso aí, explica pra nós. E aquele que não aguentar o ritmo, a volta de um KM, pra fora. E como que vai ter o negócio pra sair fora? Olha lá, hoje o nosso alongamento é puxado pelo Duguinha, bora Duguinha? Bora, bora, vamos lá. Vou guardar minhas bolsas com o resto da uma. Joga a barriga lá na frente, alongando lá atrás. Eu quero ver se jogar a barriga lá na frente. Joga a barriga lá na frente, assim. Não, pô, é doido mesmo. Agora o contrário, o Dugu pra trás, isso. A barriga já te deu o Dugu. Parabéns, Bacão! Parabéns, Bacão! Parabéns, Bacão! Parabéns! 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 O que é isso?